Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora a gente vai falar do seu novo lançamento, né, de Sereia, né Seu novo trabalho com a Pabllo Queria que você contasse um pouquinho de como que foi gravar Ai, foi uma loucura, né amiga? A Pabllo é um furacão Ela é chata, né? Ai, pior que não Não, ela não é bicho de nome toque? Não, o viado legal, desde sempre Por quê? Que ela sempre foi legal, assim, a gente conhece Conhece desde o Facebook, desde lá de 2015 E ela sempre foi muito simpática Me convidou pro primeiro álbum dela A gente já tinha feito um remix junto Mas ela também não conhecia ninguém, né? O quê? Ali no primeiro álbum dela Ah, até parece, tem várias pessoas babado Tem o Matheus Carrilho, tem eu Tem o Gorkian No primeiro álbum, né? É, foi um babado Tem até o Diplo No primeiro álbum? É, ela já veio com o pé na porta Ah, e agora... Você nunca chamou ela pra nenhum feat? Eu tenho um remix com ela Que foi só um remix Não, eu sei, eu sei Nem nada, e depois foi... Que foi o de, né? Esse aí Que foi o remix É, de Tome Curtindo Sim, sim, sim Ah, você sabe que você vai no meu show Lógico, lógico que eu sei Se tem uma coisa que eu sei, é que eu sei Mas a gente nunca tinha tido um clipe, né, amiga? E a gente precisava de ter na nossa história Mas por que você não quis fazer o clipe de Tome Curtindo? Porque quando a gente gravou Tome Curtindo Foi antes do... De deixar dinheiro Também Mas foi antes do estourão dela, lá do KO E quando a gente foi soltar Tome Curtindo Já tinha acontecido tudo aquilo Ah, e ela não quis Não, eu que não quis Eu falei assim Não, não é a música que eu tenho que ter com ela, né? Porque era meio que uma remix Uma brincadeira Então eu fiz um lyric video E foi isso E eu sabia que havia um momento Da gente ter o nosso babadão junto Pô, mas demorou muito, né? Muito Também achei que demorou Mas a gente ficou dois anos parada, né? É verdade Como contar? Não, Sereia Eu adorei Sereia Foi um acerto, eu achei, sabe? Eu fiquei muito feliz Porque dá uma insegurança, né? Quando a gente tá no meio do projeto Tu não ficou insegura Quando você foi lançar o Zuguzug? Não, porque eu nunca gostei Não, porque agora Hoje eu posso falar, né? Eu nunca gostei, sabe? Assim como a Gaga também não gostou Da era Joanne dela, né? Que foi uma... Sabe, eu também hoje posso falar Eu também não gostei Não gostou? Você nunca chegou nesse momento, não? Ah, esse eu lancei Mas eu não gostei Ou na época eu sofri muito Não, o que eu não gostei É que às vezes Para de fazer um pouco de sentido Tipo, eu tenho O meu álbum é da pista Que eu amo Mas com a minha cabeça de hoje Eu faria totalmente diferente O quê? Tudo A produção, as letras Tudo Eu acho que eu deixaria ele mais funk Ah, você acha que tava muito pop? É, era uma época que Abriu a porteira pras drag Então foi todo mundo assim Bora, vamos de jogada E eu tentei achar Um meio termo de funk Com pop Pra arrasar Mas você começou no punk É, no punk Foi Você começou no punk Mas você começou no funk Não, no punk Não Você começou no funk E quis mudar um pouco pro pop Pra ficar uma coisa mais É, mais abrangente Tipo, a minha música com a Glória mesmo Não tem nenhum palavrão Era algo mais soft Mas ao mesmo tempo tinha um funk ali Daí agora, nesses novos trabalhos Eu quis vir bem funkão mesmo É, pra quem já lançou o Boquê Taxi realmente É, isso é verdade E você se arrepende então Do quê? Do arrependimento De ter ido mais pro lado pop mesmo Ah, não que eu me arrependo Na época fez sentido Horrores Eu amo minha música com a Vanessa Com a Glória Mas não é muito minha essência Eu acho que eu sou mais funkeirona mesmo Eu acho que é o que eu sei fazer Você não culpa a Glória e a Vanessa por isso? Não, jamais Elas que ajudaram lá as músicas a arrasar O quê? Elas, né, vieram com todo o nome Mas elas pediram pra mudar o tom da música Não, a Glória, na verdade Eu tinha convidado ela pra outra Só que daí era do mesmo produtor de Terremoto Daí ela me mandou mensagem Ela falou, amiga Eu acho que eu prefiro fazer a outra Ela preferiu Terremoto Do que a que eu tinha Ela escolheu Qual a música que você tinha convidado ela? Eu tinha convidado pra Faixa Título Que é da pista Que é essa eu não amo muito Ah, você não ama? É, hoje em dia eu vejo que eu não amo muito ela mesmo Por quê? Ainda bem que a Glória não... Não sei, minha voz tá estranha Não tá muito legal, não É o tipo de música que eu não escuto hoje em dia Mas você acha que Dali é super certo? Tipo, se lançar cela Foi bem a Glória Não, ela arrasou Não, foi a melhor coisa Pensei nisso esses dias E quem compôs a música? Foi a galera lá do Rio Os Dog Você não compõe mais? Amiga, eu não... Não, eu não me forço a compor Sim, sim Se vem na minha cabeça Ótimo, mas eu não vou ficar trancada no meu quarto Tipo, a minha música com a Ananinha Ela surgiu na minha cabeça do nada Sim E daí eu escrevi, escrevi, escrevi Daí tem um amigo meu que se chama Renato Messas Que também escreve Daí mandei pra ele, ele fez a parte dele Mas aí tem outras que eu não faço nada também E aí, quando você manda uma composição sua pra outra pessoa Ela orna, o que essa pessoa faz? Outra pessoa de feat ou que escreve junto? É, que no caso escreve junto Que você tem a música na sua cabeça Escreve, manda pra outra pessoa O que ela faz? Ela corta alguma coisa? Ela me dá uma luz que não tá vindo na minha cabeça Seja em letra, seja em estrutura Tipo, ah, esse refrão tá mais ou menos Ah, a parte da Ananinha pode ser um pouco mais putaria E por aí vai Ah, joga pro outro É A gente vai vendo da melhor forma É muito legal É uma criação mesmo entre duas pessoas Sim, sim E a letra de sereia, você já… Não foi você, né? Não E nem a Pabllo Não Foram só servir beleza E voz E voz Mas o conceito, eu já tinha o conceito na minha cabeça Eu entrei em contato com a Hitmaker e falei Não falei de sereia Mas eu falei, ó, eu quero uma música assim, assada Que comece com o vocalzão da Pabllo Que tenha uma letra que venha mais pro funk E que eu cante os versos E que eu queria um rave funk misturado com pop Então assim, eu dou a receita e a galera cria bastante Ah, então você copiou a Anitta O quê? Rave funk? Não Não, não tem nada a ver uma música com a outra Não, eu não sei Eu só queria puxar qualquer coisa Não Acho que o rave funk da Anitta é diferente, né? Não é rave funk? O seu é rave funk, o da Anitta não A dela é diferente O meu é… O dela não é rave funk? É, sim O que é rave funk? É o rave funk O rave com funk? É, com a mistura dos dois Ah, sim Então é um funk mais pesado, seria? É um funk mais eletrônico, né? O rave é uma coisa mais eletrônica Mas isso aí o DJ GBR já tinha inventado Há muito tempo Sim, nossa, o DJ GBR, o DJ… O… Esqueci o nome do outro Só tem o GBR que eu conheço Não, tem um outro bof que é famoso Pedro Sampaio? Não Não? Pedro Sampaio não toca rave funk? Acho que não, não conheço Acho que as deles são mais funk Tem um… Fofinha, no caso, ele é fofo Acho que o dele é funk pop Ah, funk fofo Funk pop Mas existe funk fofo? Tem Quem? Tipo… Ah, eu gostava Melody, funk melody Que eu acho que é mais fofo Ah, o Melody é funk fofo? Ah, eu acho que sim Você não acha? Ah, sim Não sei, não ouço Ah, você falou que gostava Não, você gosta da Melody? Adoro Mentira, eu também adoro ela E eu que adoro a Melody Eu amo Love Love Eu também, eu gosto É a primeira vez que eu escutei E eu mandei até pro meu pai Eu falei, ó, isso aqui vai ser o próximo hit Na hora, tava na cara Que música boa Mas me fala uma coisa Tem rivalidade entre as drags, né? A Pabllo quando veio aqui Ela meio que soltou uma coisinha ou outra Rivalidade entre quem? Uma coisa dela e da Glória Ah, então elas eu não sei, né? Por exemplo, a Glória não faz a automake Você já é adepta da automake ou também… Não, amiga Você não faz sua make? Não, amiga Que tipo de drag é essa que não faz sua make? Amiga, não tem regra A gente é drag Não é maquiadora É que assim, se você me coloca numa ilha deserta Com os meus produtos Ali é claro que vai existir Eu sei me maquiar Mas tem os profissionais que são muito melhores Quem faz sua make? Hoje em dia é a Clover Eu só sei o nome dele é Igor Mas também é drag Que é Clover Ah, tu não conhece muito ele, né? Ah, faz uns quatro meses Que ela tá trabalhando comigo Ah, sim, é nova E sua lace? Também é ela Ah, ela faz tudo Faz a beauty toda Nossa, arrasou Ela arrasa E seu stylist? O stylist é o Victor Ah, sim Conhece? Ele é caro Ah, você já contou com ele e não deu? Esse look é caro Ah, é dos meus amigos da Boadstrap, né? Sim Eu sou uma, como você falou, it girl Você é uma it girl Eu sou uma it girl Esse look é caro, é de it girl É de it girl? O meu também é da Bold É? É, não tá vendo essa perna? Ah, achei bem uma época evangelha deles, né? É, geralmente quando vem alguém do meio Eu venho mais evangelha É a coleção nova evangelha Do meio da onde? Do meio, assim, sabe? É LGBT? Isso Ah, tá Eu venho uma coisa mais evangelha Pra? Pra as pessoas verem diferença Eu tô um pouquinho também evangelha, ó Tenho uma fenda aqui Tem, tem Mas eu também, ó Coloquei minha perna pra jogo hoje Tu tá mais pelada que eu? Claro que não! É, a parte de cima não é não Eu não posso nem abrir a perna Amém Tá, eu não posso nem abrir a perna Mas ele faz seus looks Eu tô achando bem bonito Você tem investido muito nos shows, né? Amiga, é a coisa que eu mais gosto de fazer Show? Mais do que tudo Mais que clipe? Mais que clipe Por quê? Porque é mais rápido, né? O show tu sobe no palco, vai e acabou Beijo Agora o clipe tu fica o dia todo lá Sem almoçar, sem comer Com a Pabllo foi assim? Foi, foi uma loucura Tu não serviu comida? Não, servia Que eu não como porque não dá tempo, né? Porque assim, você tá sempre atrasado Então eu falo Gente, corta meu almoço Vamos, 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 vamos E no show é sempre tudo no horário, né? É mais calmo e tem público No clipe você cita letra pra ex Sim Por quê? Você não superou? Não, nem tem o ex É que foi a música que eu gostei Mesmo que vieram É que eu amei o... O que eu falei pra eles É que eu queria algo muito poderoso Que a gente fosse muito gostosa E fosse muito poderosa mesmo Sim, sim Vieram com esse conceito de sereia ex Eu falei, é isso que a gente é É, o single faz parte do Leah Clark parte 2, né? Isso Você vai manter a Leah Clark parte 2 Você não vai desistir Não, tá pronto Porque tá desde a pandemia Não, não li a Clark Olha, você sabe mesmo Eu sou jornalista Eu sou jornalista Então, já deu tempo de desistir, não? Não Sério, por quê? É que assim Como pra mim é muito difícil ter dinheiro pra fazer tudo Clipe Tu não tem dinheiro? Não tenho, amiga Tudo eu gasto Tu é drag pobre? Sou Pior que eu sou Caramba, ninguém acredita Ninguém acredita que tu é drag pobre E eu entendo as pessoas Porque se eu fosse... Porque se eu fosse meu amigo E eu visse tudo isso acontecendo Eu falo, até parece, né? Ele ia estar rica Sim, eu pensei que você fosse rica Mas é que eu invisto muito Investe no clipe e não sobra dinheiro pra comer Isso Ou é clipe ou é a comida no clipe Por exemplo, eu tava até falando agora lá no Pop Pop Porque tipo, eu não tenho um carro Você foi pro Pop Pop? Não Foi sim que eu vi E olha que eu tava na dúvida Porque eu vi uma pessoa ruiva, né? É, eu mudei Até parece Eu vi toda exclusiva pra você Sabe o que eu te amo, né? Quem te autorizou ir pro Pop Pop? É o teu paizinho aí, Rafa Dias Ele que falou assim Não conta pra blogs Vai lá Só vem com uma peruca diferente Eu não tô acreditando nisso Que ele fez isso É Ainda soltou um cheque Quando que... Fala uma coisa Quando que você foi convidada pro Pop Pop? Deixa eu pensar Foi antes de ontem, acho Ah, mentira Juro Nossa, então tá vazando três dias O negócio que eu postei hoje Não, e pegaram a tua rabetta, né? Você que pagou o Uber pra eu vir É, não é? E eles já aproveitaram Porque tem isso ainda, né? Quem paga Pede pra colocar na conta deles Eu vi que você falou um monte lá Um monte Eu falei ainda Antes de ligar Que eu falei Blogs não vai ficar com raiva, né? Daí eles falaram Não, qualquer coisa Fala que foi o Rafa Dias E aí cá estou eu Sim, sim Tá no meu centro de custos Tudo isso aqui Tá? E você dando entrevistinha pro Papel Pop Isso é tão feio Desculpa Não Não desculpa, não Ai, amiga Tá? Aí falando ainda da parte dois Do... Do... É que eu prefiro fazer isso Do que lançar um CD de uma vez E daí depois de duas semanas É claro, né? É, então E tá todo mundo já perguntando Cadê o próximo, sabe? Então recebe tudo picadinho Um single, um single Daí uma parte Mas não te deu vontade de desistir? Não, me deu vontade de lançar de qualquer jeito É Me deu vontade assim Eu tô com as músicas tudo pronto Eu queria acordar, jogar E assim, escuta aí, gente Sim, sim E a estética da sonoridade Vai ser, então, é... É... É heavy funk, né? É... O funk heavy? Punk, não É Não, é heavy funk Para de me confundir Tá? Vai ser heavy funk A primeira parte não foi heavy funk É heavy funk Isso, heavy funk É heavy funk da Anitta Então, é... O conceito do álbum como um todo, né? Como ele vai levar meu nome Que é Lia Clark, né? O Lia parte 1, o Clark parte 2 Depois vai virar um álbum Então vai ser bagaceiro Ah, eu sou bagaceira? Não, vai ser... Trazer todas as vertentes do funk Todas não, mas todas que eu gosto Todas que se encaixaram Então a gente tem heavy funk Vai ter um funk trap Tem o funk anos 2000 Tem o funk favela A segunda parte, né? Que é a primeira parte Não foram todas as vertentes do funk Não que não Ela tá mudando, gente Eu sei Ela tá mudando Tipo, você aí tá de amacia É heavy funk Até o final da entrevista Tudo vai estar na MPB Com certeza Você acha que eu tô enrolando O conceito do álbum? Ué, você quer... Porque dá vontade de mudar, né? Dá Desde o negócio Não, dá vontade Você sentiu dificuldade Pra fazer a segunda parte? O que foi difícil Foi porque eu queria Que o primeiro single Fosse com a Pabllo E daí... Ah, é toda uma estrutura, né? Ter a Pabllo Encontrar a música certa Ter dinheiro pra fazer o clipe Ter dinheiro pra chamar a Pabllo Pra fazer o clipe Que ela cobrou Não, até parece Ela é cara Jamais Ela é barata? Não, ela não cobrou Ela não te cobrou? Não, é amiga Contigo ela não cobrou? Não, contigo ela cobrou Pra vir aqui? Pra estar aqui? Aham Nem te conto Sério? Nem te conto Cheia de exigência Conta Quero saber se foram as mesmas Das minhas Foi por aí, tá? Foi por aí Vocês drag têm De ter a mesma exigência, né? Foi difícil Eu não fiz de nada Gente, gente Ainda fui pra dois programas aqui Tive que usar duas perucas Gastei duas perucas ainda Dois looks Dois looks É difícil E não foi em centro de custo de ninguém É, mas é que o meu programa Ele é bastante assistido É verdade Agora no outro É, o que aqui é horário nobre Agora o outro que você foi Não era nem pra você ter ido Não, você achou Tá, você assinou o contratinho lá de Não Não assina aí, pede pra tirar Não, sério que você não teve Gente, agora que eu vi Quanta gente aqui Meu Deus do céu Você veio com quantas pessoas? Eu vim com três só Três? Nossa Vim com bastante gente É Eu acho que é o máximo daqui Mas a maioria quis vir pra te ver Tem plateia hoje Ai, não Eu quero ir lá ver Tipo, meu produtor de Santos Que eu assim Que tem o meu namorado Às vezes vem comigo Eu falei Se tu não quiser Pode voltar pra Santos Não, eu quero ir lá Ver a blogueirinha Até parece Porque é chato, né Você sabe Tá bombada, amiga Parabéns Sonoridade futurística É isso que você diz Que é o rave funk? Ah, pode ser Também é algo intergaláctico Eletrônico É mais dos ETs É Não, da onde saiu esse intergaláctico? Não foi eu que mandei Não, você que falou Falei futurístico Ah, tá Não Ah, não? Não O álbum não Não é pro ZT Então me fala O que vai ter Além de melody, né Que você falou que vai ter Na segunda parte Não sei quantas músicas Vai ter um funk trap Vai ter um funk mandelão Com Vogue Vai ter... Com Vogue? É Você viu os passos de Vogue? Sim, sim A Madonna criou o Vogue Não, não foi a Madonna Ih, não... Daí vai ter o funk 2000 Eu amo a Madonna Tu não gosta da Madonna Eu amo a Madonna Eu fui em três shows dela Madonna criou o Vogue Ah, e criou a música Não, ela criou o passo O Vogue, tudo do Vogue Ela deu a luz, né Pro Vogue da galera lá Sim Tu não assistiu Pose lá? Não Nem sei o que é, amiga Isso aí Nossa, ela é fora Ela é fora do meio mesmo Eu sou uma aliagem, né Eu sou uma aliagem, sim Entendeu? Mas vai ter isso Muitos funks Olha, eu nem posso falar isso Porque eu sou de menor, tá? Menor do quê? Mas é a que diz Origem da Leah Clark Putaria Origem? É que eu não li a frase inteira Ah, tá Não É É uma das características da minha carreira Que é cantar putaria E quando eu comecei a fazer Eu lembro que uma vez me falaram assim Nossa, ninguém tava fazendo funk diretamente pros LGV Sim Todo mundo Sim E daí agora eu cheguei LGBTQIAPN N mais Eu sei Tava fazendo uma piada com você Ah, tá Que eu sempre corrijo aqui as pessoas que não sabem, né Então, daí eu vim fazendo esse funk E sempre foi misturado com putaria Porque eu escutava muito putaria Eu adorava Você acha que é uma forma de empoderar as pessoas? Nunca pensei por essa... Eu também não É só uma coisa de roteiro Eu pensava mais Porque eu sei que putaria é algo que todo mundo gosta Todo mundo dança Tá presente em todos os estilos Tu sente que ainda é um tabu? Porque putaria é sexo, né, gente? Então você acha que é um tabu? Tem, tem o tabu Tem... As pessoas, elas não dão tão valor, né Quando a pessoa... Valor não Não dão tanto reconhecimento Quando a pessoa tá cantando putaria mesmo Tá falando Ai, ali, precisa dessa letra, desse jeito? É o que eu gosto de fazer, né, gato? Quando que falam isso? Falaram isso... Não, quando tu vai ler uns comentários Ah! E etc, sempre tem um engraçadinho E tu acha que precisa mesmo? Do quê? De ter a letra desse jeito? Do... Da putaria? Nossa, a letra das suas músicas Eu adoro, amiga Sim E as mais putarias É que a galera mais canta no show É... Eu falo assim no show Quem gosta de fuck putaria Dá um grito Aí todo mundo começa a cantar A música com a naninha Que eu acho que é a mais putaria que eu tenho até hoje É... Mais que Boquetáxi Mas... É, porque vinha pra uma vertente pop, né? É, é... Eita Boquetáxi, não O álbum que é anterior do Boquetáxi, né? Que você falou Isso Era uma vertente pop Isso Daí eu vim com uma... Ah, o É da Pista, que é uma vertente pop? É, ele tem... O álbum anterior a esse... É o Clark Boom É o Clark Boom Isso Que é o que tem trava-trava, chifrudo, Boquetáxi Esse aí não era pop pra você? Não, era putaria Mas era meio pop É, olha, você é fã mesmo, muito passada Sim, tem umas coisinhas bem pop ali Por exemplo, Tommy Corsino Você já tava caminhando já pro pop, né? É que eu amo pop Mas... Vim bastante funk, tipo, chifrudo É super funk Mas não é também porque as drags estavam indo pro pop E você era a única que fazia funk Ou a mais conhecida que fazia funk Não é da Pista? Na época do Clark Boom Não, na época do Clark Boom Eu fui bastante pro funk mesmo Porque era o que tinha rolado com trava-trava, né? Eu lancei trava-trava sozinha E ela era muito funk Então eu falei É isso aí que as gatas gostam É o do funk É, trava-trava foi sua primeira música Quando que você decidiu que queria ser cantora? Ó, eu sempre quis, né, amiga? Sempre quis ser cantora O que te faltava pra você não ser cantora desde criança? Coragem, voz e uma peruca, né? Porque eu não consigo fazer show desmontado Não tem como Não consegue? Você me bota no palco desmontada, gata Não sai metade do que eu faço Tu nunca fez? Nunca E se cai sua peruca? Então, antes eu tinha umas pataquadas De tirar a peruca no fim pra cantar chifrudo Mas parei, porque eu tava muito pataquada mesmo, né? Eu tirava as gatas Tu se diz que você tirava a peruca pra cantar chifrudo Eu nunca vi Já, eu chegava assim As gatas aí ficavam em som descida E assim, hoje em dia eu jamais faria isso Por quê? Jamais faria? É, de tirar a peruca Porque eu quero começar o show Belíssima E terminar Belíssima E terminar Bonita Belíssima Chifrudo é a última música Por isso que você também tirava, né? Isso, e era algo… Eu saía do palco meio que um tchau falso Sabe que a primeira… Primeira não Primeira vez que eu te conheci, né Pra mim foi um susto Porque você chegou sem lace no… No… Na tua ex-emissora? Não Não, foi numa balada mesmo lá no Rio Ah, que você foi fazer Lembra? Que eu te abracei Falei que você era a melhor que favorita Lembro Nem lembro dessas coisas Óbvio que eu lembro, era o show da Zilia Banks O quê? Era o show da Zilia Banks? Não Mas era naquele lugar lá no Rio Não era da Zilia Banks não, amiga Foi um… Foi um show com três drags Eu e a Pepita E a Aretuza E a Aretuza Eu lembro Mas a Zilia Banks… Não, é que foi naquele mesmo lugar Eu lembro Você tirou a entrevista? Não, tá lá no canal, gente Vão lá assistir, inclusive É bem antigo Eu tava com um bonezinho e um coque… Um coque não, um rabo baixo E eu lembro de você falando isso Eu era repórter de rua, acredita? Você é moradora de rua que eu era na época Ah, é? É Gente Eu era repórter moradora de rua na época Então eu fazia muita entrevista em balada, sabe? Eu lembro de você Aí você foi minha primeira entrevistada, né? Da rua também A Lulú que dela era de rua Você ficou feliz? Ah, eu fiquei muito feliz na época Mas pra mim foi um susto, né? Que você chegou sem peruca E eu nunca tinha visto alguém assim chegar sem peruca, sabe? Só com a toquinha E aí depois, quando terminou o show, né? Aí eu fui lá fazer a entrevista Você tirou de novo, sabe? É um negócio assim, jogado, entendeu? Não, eu saí do palco assim, ó Então, você não colava? Não colava Você sabe o quê? Você garantia com um boné? Não, não Garantia no... Sabe esse elastiquinho que tem? Garantia nele Pra mim, ele era imbatível E eu dava estrelinha no palco, etc Mas nunca caiu Nunca, né? Nunca, naquela época não caía Gente, é de uma coragem E eu lembro que era um lugar bem grande E pra mim, você era a maior na época, né? Eu não sabia quais eram as outras drags que existiam, sabe? Era amiga Porque, né, no Rio, né? Conheci através do funk, entendeu? Eu, moradora de... Obrigada, gente, não vou parar com isso O rapazinho ia ter falado Não, não falou, não Mas é melhor eu parar que eu tô sentindo Sabe? Você fazia o quê antes? Antes do quê? De morar, né? Não, antes de ser cantora, né? Antes de ser cantora, eu estudava engenharia Ah, você estudou? Uhum Engenharia de produção e trabalhava com comércio exterior, amiga Mas formou? Não Larguei no meio e eu amava No meio mesmo? É, não foi tão no meio Fiz um ano e meio e eram cinco Daí eu fiz um ano e meio e eu gostei Daí quando eu tava indo pro outro ano, eu falei Nossa, eu tenho que ficar cinco anos nisso E ainda depois, ainda vou ter que trabalhar com isso Então daí eu falei Não é pra mim, não Você saiu antes de ser drag? Eu já era drag, mas ainda não tinha uma carreira Não tinha carreira de drag? Não tinha, mas o trabalho eu fiquei até… Depois de não lançar o Trava Trava Eu lancei o Trava Trava, comecei a fazer show Por aí, cantando Trava Trava dez vezes E daí eu fiquei um ano trabalhando pra ter certeza que não ia ser só uma música E depois eu ia desaparecer aí Ah, mas você era DJ, né? Então o seu show tinha Trava Trava E o restante você tocava como DJ Ah não, era só Trava Trava Daí chamava a fã pra subir no palco, dançava junto Era… Enfim, tava conhecendo a cena Nem existia cena ainda, né, na época É cena drag? Foi que ano? Isso foi em 2016 Você lançou a cena drag? Não, não sei Você falou que não existia a cena? Ah, mas não existia essa cena toda De artistas LGBTs estarem arrasando Terem público mesmo pra encher um lugar E só Trava Trava já encheu o lugar? É, que era um lugar pequenininho, né, amiga? Era um lugar bem pequenininho Era um povo que ia de qualquer jeito pra balada, né? É, eu também ia de qualquer jeito fazer o show, né, amiga? Te contratando ou não, você ia? Eu ia, eu fazia a performance às vezes aqui em São Paulo Falava, oi, posso ir cantar Trava Trava? E fui lá e cantei, lógico E estourou quando você lançou o clipe ou foi depois de um tempo? Eu lancei tudo junto A música e o clipe Só que olha como é antigo, na época nem tinha A galera não consumia muito Spotify Então lancei só no YouTube Daí eu lembro da galera pedindo Lança no Spotify, lança no Spotify Daí a gente foi lá, arranjou um jeito de colocar no Spotify Porque a gente nem sabia como fazer isso E daí foi lá e todo mundo escutou Ficou até em segundo lá no Top Viral Nossa! Mas você já tinha alguns seguidores ou não? Você não tinha nada? Você só trabalhava com engenharia? É que o lance de ser DJ me ajudou muito Porque eu conheci todo mundo da cena de São Paulo E o lance das drags Como tava o grande boom de drags, né? Ainda não tinha cantora Mas tinha o grande boom por causa do RuPaul Por causa de toda a cena Então todas as drags se conheciam Então chegou nessas pessoas e elas foram repassando, sabe? Mas você era feia Até se desculpa É, mas todas eram, né? E eram suas amigas? Feias? Não Se elas eram suas amigas, sendo feia As drags Ah, amiga, eu acho que naquela época todo mundo era feio Você lembra quantos seguidores você tinha quando você lançou? Não, no Instagram O Instagram nem era tão bombado, amiga Era coisa de Facebook Eu fiz evento do Facebook pra lançar o Facebook Viralizou então no Facebook? É, foi uma coisa mais Facebook Caramba, eu sei como é É verdade! É, eu vim do Facebook Você sabia? Eu tava lembrando, né? Pra ter coisa pra falar aqui Que uma vez eu saí com um bof e ele que me apresentou você Sério? A gente tava sendo uma mesa de bar conversando Ele, ai, adoro o seu trabalho, não sei o quê Daí tem uma, youtuber, blogueirinha de merda Daí eu já achei assim Ah, o que é isso? Daí eu fui ver Daí eu gostei por causa da tua introdução Que era o Bungo das Maravilhas Eu gostava muito Ah, sim, sim Eu nem sabia Eu não sabia que era delas a música? Não, não Mas era Rio Mas eu lembro que era funk Sim Que eu queria levar o funk, né Pro mundo inteiro, sabe? Igual a Anitta Que não era nem meu Ela não era nem minha música Mas eu queria levar É, igual a Anitta Ah, entendi Entendi A sua família sempre te apoiou muito? Não Não? Até hoje a gente não apoia? Apoiam Hoje em dia já é algo muito normalizado Quando minha irmã se casou Ela colocou assim Um momento do casamento Depois na festa Quinze minutos lá Só tocando minhas músicas Ai, que vergonha Uma vergonha Mas foi uma surpresa Ela nem me avisou Sério? Eu me senti acolhido assim, sabe? Porque era algo que Era um tabu na minha família, né? Era uma surpresa pra você? É Ela queria fazer essa surpresa pra você? Sim, tipo Olha como eu te apoio Ai, que fofa Sim, eu achei muito fofo isso Eu lembro disso até hoje E você Morrendo de vergonha Com vergonha Morrendo de vergonha Porque as amigas dela assim E eu E era o dia que meu namorado Estava conhecendo minha família Então era muito informação pra mim Mas daí Hoje em dia De boa Mas no começo Não Minha mãe Quando descobriu Era contra? Não apoiava Não era contra Minha mãe chorou Quando descobriu Que eu montava Tipo Meu Deus O que meu filho tá fazendo Por um momento Ela achou até que era Programa Tipo Não Não precisa fazer isso Daí Eu sempre falo que A divisão Tipo Minha mãe Viu que era sério Quando eu fiz a música Com a Vanessa Caraca, demorou 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 muito Daí minha mãe foi até Na festa de lançamento Sério? Daí agradeceu a Vanessa Ai, obrigado Por cantar com o meu filho E quando foi a primeira vez Que ela te viu montada Foi esse dia, eu acho Ai, que foi nesse dia também Ah, deve ter Já com certeza Deve ter visto o vídeo Não, mas que você ficou assim Pertinho Foi ela Eu fiquei com vergonha Eu fiquei com vergonha Da tua make? Também Mas, mas Ai, não sei Fiquei com vergonha Tipo, nossa Minha mãe me vendo Todo desse jeito E fiquei pensando Nossa, ela me pariu Me trocou De criancinha Me levou pra escola E do nada Eu aqui de peruca E eu entendo Que não é algo normal Na cabeça de uma mãe E até pra mim, né Fiquei meio assim Imagina o que assuste Ela mesmo, sabe Ah, e aquela época A galera foi também Aí já viram outras Ela já te viu Outras vezes montada Já, já foi em show É E ficou nervosa A primeira vez Que ela foi num show seu Ou não Já foi tranquilo Não, depois eu Eu fiquei animada Porque meu show A galera, graças a Deus Conhece tudo Canta tudo Então eu fiquei animado Pra ela ter mais Uma validação Dela ver a galera cantando Tipo, ah, meu filho Tem fã Ah, sim É bom, né Que aí ela vê Que é uma coisa Que todo mundo gosta Mais gente gosta Exato Não é só a Vanessa Sim, sim, sim Você é natural Do litoral de São Paulo Você ainda mora lá, não, né Não Eu nasci em Santos Minha família toda é de lá Mas agora eu moro em São Paulo O quê? Desculpa, não entendi Agora eu moro em São Paulo Ah, você mora em São Paulo Quanto tempo você mora em São Paulo? Desde o fim de 2017 Seis anos, né? Seis anos Sei lá Seis anos Eu sou boa de carro Tudo com trava-trava, né? Hã? Foi tudo por trava-trava, não? Gato, eu sou medrosa Em questão de dinheiro Eu fiquei um ano Fazendo show de trava-trava Trabalhando De segunda a sexta No comércio exterior Daí depois que eu larguei Comércio exterior? É Eu trabalhava com comércio exterior E estudava engenharia Ah, cara, nossa A gente... Entendi Não tá pensando atenção? Eu entendi Ah, você tava trabalhando No comércio exterior Não Com comércio exterior Lá em Santos Que tem o Porto, enfim E depois Enfim Lancei o clack-boom Chifrudo, bombô, etc Daí eu demorei Pra vir pra São Paulo Continuar morando com a minha mãe Porque eu tinha medo Eu morro de medo de... Ficar sem dinheiro mesmo Sim, claro Como que é a cena drag lá No litoral? Ah, é legal Mas é uma cena muito pequena, né Não tinha muito pra onde crescer Pra ter noção Eu feia daquele jeito Ainda não tinha música nenhuma Já tinha tocado em todas as baladas de lá Então não tinha muito o que acontecer Daí eu vim pra São Paulo Sim, sim As músicas tocaram mais lá Ou foi mais aqui Que você sentiu? Mais aqui Assim que lançou Trava-trava Mais aqui Mais aqui Então lá, tipo O pessoal não te apoia Eu acho que aqui me apoia mais Não, é sério Eu acho que aqui me apoia mais Os shows de São Paulo São muito mais animados Do que os shows de Santos Muito mais Você acha que o pessoal Fica te virando o olho Assim pra você? Não Eles ficam de costas Quando você Não É animado Mas é que aqui em São Paulo É muito Muito, muito, muito Agora você faz No Brasil inteiro Sim Desde o trava-trava Pra tu ter noção Trava-trava já era assim Já Ah, eu tô achando Que tem alguma coisa ilegal Aí, hein, gente Ai, sinceramente Trava-trava foi E é isso Se mudou Comércio exterior Que não sei o quê Amiga, também não entendo isso Eu e você conseguiu fazer Muito dinheiro com trava-trava? Não Era tudo barato Por isso que eu conseguia viajar Era tudo baratinho Por isso que eles me contratavam E o que mais te inspira? Pra criar ou... Pra suas músicas Pra sua drag Ah, o que mais me inspira É o público Eu sempre faço música Pensando Em como as pessoas Vão dançar na balada Em como vai repercutir no show Eu gosto muito de fazer show Eu gosto que o meu show Seja animado Então eu sempre penso No ao vivo E é isso E como que você se sente Sendo inspiração Pra muitas pessoas? Eu fico chocada Fico chocada, amiga Porque eu nunca imaginei, né Eu fui lá Aquele viado Que colocava peruca Ia tocar Ia... Comecei a cantar E nunca imaginei Que tinha todo um... Ah, um serviço aí Pra galera Se inspirar Sentir representada Não sabia nem militar, né Não sabia nada Tanto de besteira Que já era falado, gata Por aí Teve que aprender Sendo drag, né É, mas foi isso mesmo É? Uhum Foi estar nesse meio Que me fez olhar Pras coisas Pras situações De uma forma diferente Sim, sim E gente Olha que eu tô com uma convidada aqui Que simplesmente arrasa Vamos falar de duas coisas também Que arrasam demais O app E o site Casas Bahia Assim, gente No app E no site Casas Bahia Tem desconto Promoção todo dia Reoficial, tá? É bafo, hein E ainda E ainda tem entrega grátis E benefícios exclusivos Pra quem compra lá Tá precisando de uma TV novinha? Pede lá Tá querendo um armário lindo pra casa? Pede também Tá namorando um smartphone? Pede agora Tá procurando uma lava e seca Pra dar aquela ajudona no dia a dia? Pede na Casas Bahia As ofertas estão imperdíveis, gente Não perde tempo, hein E aproveita logo Antes que o estoque acabe E se precisar daquela ajuda Pra pagar Dá pra parcelar Em até 30 vezes Sem juros No cartão Casas Bahia Demais, não é? Então baixa o app Ou pede no site E aproveita Porque Tudo que a vida pede Pede Casas Bahia Mas voltando aqui Pro nosso papo, Lia Tem alguma coisa Que você gostaria Patrocinada Patrocinada, querida Pra poucas Pra pouquíssimas Meu patrocinador Tá Um beijo Casas Bahia Tô precisando de um sofá Em Casas Bahia Um beijo Então compra Dá pra parcelar em até 30 vezes Dá o teu cartão Impressa teu cartão aí Eu ainda fico rica No trava-trava Então vamos comprar Gastei tudo Gastei tudo Depois de trava-trava Qual que foi assim Sua música De boom De novo Chifrudo 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 Você já não pensou Em parar de cantar chifrudo? Nunca Nem tem como, né amiga Não tem, né Todas as outras Já parei pra pensar Mas chifrudo Trava-trava Agora sereia Essas que são muito incônicas Não, sereia é óbvio que não Já pensou Você para amanhã Cantei uma vez só Sim, sim Não, eu amo muito E a energia de Chifrudo ao vivo É muito boa É, né É uma música muito empolgante mesmo, né É de encerramento mesmo, né Você ainda encerra com ela? Não Hoje em dia não Agora é Chifrudo E depois eu viciei Ah, sim A Coca-Cola Que eu amo também Não é Eu acho que é a que eu mais gosto É a que eu viciei Sério? É a música que eu mais gosto Eu acho que No momento que a gente estava, né Que era um momento pandêmico Eu acho que foi uma música Que veio assim Não, era certo Caramba Preciso sair de casa Mas é Preciso ver o show da Lia na pandemia Preciso E foi muito Não, juro amiga E foi muito difícil Lançar música na pandemia Porque meu sonho era isso também Ai, precisa ver as pessoas Quero ver se elas estão gostando mesmo Porque a internet é um termômetro Diferente do ao vivo Do show, né Você vai ficar do show também Lógico, eu amo gata Não, e como que foi pra você Que você falou que guardou Quanto tempo Eu viciei Isso Foram quase 4, 5 meses, amiga A gente gravou em dezembro Pouca nem tinha sido anunciada Nem sabia Eu não sabia de nada E daí ela foi anunciada E eu falei com a equipe dela, né Gente O bagulho ficou grande, né Pra o quê? Pra eles não deixarem Pra não te impedirem de lançar Não, pra ver como Fiquei com a equipe Como que eles queriam fazer o babado, né Do tipo Ela vai pra televisão O reality show mais bombado do Brasil Que vai ser assistido por todo mundo Então Eu fiquei feliz, né Que tinha música comigo, lógico Mas fiquei com aquele Com aquela preocupação De entender pra eles Como que seria bom pra mim Então a gente foi sempre tudo fazendo junto Que eu amo a equipe dela Inclusive, um beijo, Marcos, Salomão Sim E ela, perfeita Aí quando não tocou na festa Eu fiquei tão feliz, amiga Tu imaginava a participação dela Que ia ser aquela? Não, não imaginava nada, né Você não era amiga dela? Então, eu conheço a Pocah Mas como ela é do Rio A gente se vê pouco Então não tinha esse Esse contato Essa proximidade Toda hora Então Eu sempre soube que ela era Uma gata muito animada E etc Daí quando ela ficou lá No lance de dormir Inclusive até Tu gostou? Então, até os amigos dela Falam que Até ela fala em entrevista, né Que ela não se reconhecia ali Que ela se sentia É mentira Eu não sabia não Tipo, que ela aqui Ela é super amada Ela é uma pessoa super acesa Sabe? Sempre tá falando Sempre se destacando E lá era muito Eu acho que a energia Tava meio Pesada, né Lá naquela casa Tu iria? Pro Big Brother? É Com certeza Sério? Tá faltando uma drag, né Tu não acha que tem que ser eu? Que eu duvido que a Glória e a Pabllo vão Então tem que ser eu Nossa Depois da Pabllo e da Glória Então é você Não Tô falando que elas seriam convidadas Daí agora tem que ser eu Ou eles já criando Mas você iria pra se montar? Jamais Ué, Boninho Queria todo dia Que você se montasse Ah, todo dia Ué, você tem que ter uma drag Tem que ter uma drag pra se montar, né gente? Sim, na festa, né Imagina eu lá Nas provas de peruca unha Sim, prova de resistência Claro que não O Boninho Essa que é a graça Porque daí eu ia ser um bofe belíssimo E aí depois na festa Eles iam ficar chocados O Brasil, não iam? Sim, sim É verdade Ia ficar chocada Inclusive por você falar, né Ai, um boy belíssimo Você tá malhando muito Horrores Né? E tu queria que eu viesse desmontada Né, sua safada Eu queria Pra dar um tom diferente Entendeu? Ela queria me desmontar Eu falei Não, amiga Famos montada, né Não A gente já tem um meme aí Babadeiro Queria que viesse Pra gente conhecer mais Um pouco de você Do seu íntimo, né Ah, posso vir de novo? Não Já veio uma drag semana passada Já tá vindo outra E semana que vem? Outra drag? Chega? Não, acabou Acabou Esse ano não vem mais Essa temporada Não tem mais drag Agora é só É que fica muito, né Nossa, e a Glória Não Cai a conta Agora não responde Não te respondeu Ela te responde É, faz tempo que eu não falo Não responde Não te responde? Ela não responde Ela tem esse problema Agora não responde Mas tudo bem Tem também Deve estar sem Wi-Fi Tem tua carreira bem bonita Exatamente Não preciso Mas é uma questão mesmo Que eu queria saber Ela também não responde A Pabllo Não responde você E tá todo mundo reclamando E aí, Glória Por favor, né Entendeu? E a Aretuza A Caia Tem várias drags pra chamar Mas acabou a cota, amiga Ah, acabou É, desse ano Desse ano já foi mesmo Já, sabe? Até porque eu quis chamar Duas de uma vez Logo Pra passar logo Se alguém for falar Alguma coisa Já foi duas Já foi duas Já, entendeu? E foi uma seguida da outra É Entendeu? Você não fica pesado Pesa, né Pesa o clima Fica muito pesado Quando tem muita drag Fica muito nichado também Fica nichado Pesado Eu acho que Teu programa tá Muito, né Abrangente Drag Ah, tu acha também Que não tem que vir mais drag? É Acho que já deu também Tá mainstream, né Ah, tu é mainstream Tão falando que Tá competindo até com televisão Eu sei Eita, então é pra lá mesmo Que eu quero ir É Tem até patrocínio Tem progoste de televisão Que não tem patrocínio Sim, inclusive Eu tô pensando já Em levar pra outra emissora Mas é uma coisa Que ainda Tava ouvindo nos bastidores É Já tô pensando Em levar pra outra emissora já Já tem proposta? Não Eu falei assim Que ela só vai É um pensamento meu É um pensamento meu também Tu acha que a galera ia entender? Ah, inclusive Minha mãe Ela entende? Ela me respondeu Meu stories E falou assim Já vai preparado Pra zoação Ah, me conhece? Amiga, você tá Ela acha que isso aqui É uma zoação? Ah, que você zoa, né As pessoas Por que que eu zoa? Eu te zoei? Aham A Maria Gabriela Eu zoava alguém E por que então Acha que eu zoo? Porque você zoa Eu não zoo ninguém Ah, você fala Tudo que você fala é verdade Eu só falo a verdade Ou o que eu penso Nossa Vamos falar das suas conquistas? Quais? Ano Quais? Se tinha uma conquista Ah, eu Rock in Rio Sim The Town Minhas músicas Ah, você vai se apresentar No The Town? Vou Nossa, eles pagaram bem Ou foi pouquinho? É, foi o valor de show Sim, sim Valor de show, amiga Pagaram um pouco É, pagaram o normal O normal, né O normal E nossa, como que foi Receber o convite Pra cantar no Rock in Rio Amiga, foi loucura, viu Por quê? Porque eu fui convidada Pelo Thay, né Meu amigo Sim, sim E produtor musical E ele me ligou Domingo à noite Assim, do nada E assim, domingo à noite Atender telefone É algo que ninguém gosta, né Mas como eu vi O nome dele Ele é meio inconveniente Então Não, então é isso O Thay não é Daí assim, pro Thay Tá me ligando Domingo à noite Alguma coisa aconteceu aí Aham Daí eu atendi ele Falou Amiga, eu tô aqui Com o show do Rock in Rio Que querem muito Que eu faça Mas falaram Que só vão fechar Se eu levar mais alguém comigo Ah, você tinha que levar o quê? Um featuring? Não, ele tinha que levar Ah, tá Porque só iam fechar o show Acho que se levasse alguém Ele queria fechar um outro show Não, o show do Rock in Rio mesmo O Rock in Rio falou Ah, o Rock in Rio ia fechar Se você não participasse? Não Ele tinha a oportunidade De fazer o show Só que o Rock in Rio Queria ele mais um Tipo, não só o show dele Ele é cantor? Ele tem também música Ele é cantor e produtor E ele foi pra quê? Pra tocar e cantar? Ele é muito instrumentista Ele canta Ele toca milhões de instrumentos E é DJ também Mas no Rock in Rio Ele foi pra quê? Pra fazer tudo Tocar um instrumento e cantar Não, mas você falou Que ele só ia fechar Se levasse alguém É, o Rock in Rio falou pra ele O Rock in Rio falou pra ele Eu só fecho com você Se você levar mais alguém É isso Tipo, sabe quando às vezes Tem no palco Sei lá, Marina Senna Mais Luísa Sonza Sei lá Sim E é o Rock in Rio Eles que fazem a curadoria A curadoria do palco Então assim, ó Vai ser você Mas aí chama outra pessoa Daí eles têm que aprovar outra pessoa E ele foi fazer o show dele Só que ele tinha que levar Uma outra pessoa Sim, foi eu Então ele fez um show também Fez Mas só podia se levasse Uma outra pessoa Isso Ah, e foi onde ele te convidou Só pra eu entender Isso Você foi no combo Foi, foi no combo Foi no combo Da surpresa Toma ele, é claro E eles adoraram Tanto que me chamaram Pro Detal, né Nossa Que é a mesma produção Caramba E ficou nervosa Muito Foi o dia que eu fiquei Mais nervosa na carreira Foi o show mais nervoso Que você já fez É uma sensação Que eu acho Que eu nunca tinha sentido Na minha vida Por que você ficou nervosa? Porque tava Era o Rock in Rio, né E eu já fui milhões de vezes Pro Rock in Rio Tu não tinha colado a peruca? Tinha, né Tava tudo certo Mas eu tava nervosa Por causa do Rock in Rio E porque Tava muito cheio o palco Que assim Eu tava no Espaço Favela E tem outros palcos Maiores Então eu não sabia Se ela tá cheia ou não Então eu tava muito cheio E tinha Se o seu maior medo Então era Que não tivesse ninguém Também E também tinha transmissão Ao vivo Sim E na minha cabeça Tava isso Qualquer coisa que acontecesse Ia ficar pro resto da vida Sim, sim E daí Ainda bem que deu tudo certo Nossa E foi então O seu primeiro show Com transmissão E único Não, não foi Ah não, não foi Não teve o Festival do Orgulho Fiz algumas lives Inclusive aqui na Dia Estúdio Da Parada E por que Do Rock in Rio? Ai que era do Rock in Rio Daí ia ser transmitido No Canal Biz E daí Ai Foi Fiquei nervosa É que muita gente vê O Canal Biz Muita Deve ser muita gente Olha lá A audiência lá Deve ser muito alta Eu ia ficar nervosa também Você que entende aí Como é que é Ah é Eu acho que é assim É Aqui agora tem 20 mil pessoas 20 mil dispositivos conectados Passada Imaginava? Vai lá Não Vai lá gente Todo mundo escutar Sereia Né Aproveitar Vai lá Aproveitar agora Que tem 20 mil Vai lá gente Sereia Pelo amor de Deus Sim Sim Com certeza Ah inclusive Essa semana saiu Dense vídeos de sereia Ih vai insistir em sereia Agora até É então Até a Dia e o álbum O quanto é de sereia Pra divulgar mais ainda Sereia Daí o álbum só vai sair Depois do detalhe agora Agora vamos combinar Foi o esperado Ultrapassou Foi mais O que você pensava Quando fosse lançar O A música de sereia Amiga Eu sabia que ia ser Um babado Porque Pablo Vittar Né Eu sabia que ia ser O Enfim A minha música Com maior stream E foi E tá sendo Até hoje Eu acho que em meses Já vai virar Minha música mais escutada No Spotify Que isso Amiga O debut Teve mais de 400 mil Primeiro dia Mais de 400 mil plays No Spotify Que foi mais Que até a primeira parte Do álbum É Eu só joguei Só Sim Não Mas foi 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 muita loucura Eu nunca imaginei E o mais legal Foi a recepção também Que todo mundo gostou mesmo Isso que eu fiquei feliz E você faria alguma coisa Diferente agora No clipe de sereia Ou na música No clipe sim É O último look Que eu usei Deu super errado Né Por quê? Porque Ai não sei Ele me apertava aqui E eu não conseguia Levantar meu braço Eu fiquei Uma semana Você conseguia levantar o braço Porque ele me apertava E eu não gosto muito Do recorte Eu tava meio errado Lá Ah mais o look assim É Esse look Esse você não Não se inspirou Na Britney Né Não Você tem muito De se inspirar Na Britney Ela é tudo pra mim Né amiga É por isso que você Não compõe Ela ainda compõe Às vezes Eu também compõe Às vezes É isso então Mas eu Canto ao vivo Tô brincando Britney Sabe que eu te amo Sim Sim E agora tá todo Esse rolê Né Dela voltar Ou participar de show Né Mas nunca acontece Né amiga Eu comprei Ela vai lançar o livro Já comprei meu livro Na pré-venda Que eu quero saber Tudo o que aconteceu Com ela Inglês Não né Comprei português Tá louca Ficar lá me matando Pra ler Sim E é isso É só isso que eu sempre Pra falar da Britney Ah não É que eu sou Só artista Por causa dela Né amiga Que fã Nossa senhora Não Só só artista Por causa dela Ela foi assim Minha melhor amiga Na minha adolescência Ela fala muito isso É então A gente se conversava Eu ficava trancada No quarto Ouvindo ela Conhecendo fãs dela Então Ah Era muito difícil Ser gay Né Sim Ainda é Mas naquela época Ainda não era muito falado Você ainda fala É Você ainda É canta não Mas você dança Você coloca algumas coisas No seu show de Britney Sim O pessoal detesta Ah eles amam Bombu no ar É junto com I'm Slave For You Na turnê Sim Você vai colocar no The Town Não O show vai mudar Pro The Town Ah vai ser um show Diferente pro The Town Totalmente novo Vai ter banda Vai E mentira Vai ter banda Gente, agora os drags Estão com isso, né Eu sempre quis ter banda E vai ser sua primeira vez Também com banda Vai ser no The Town Primeira vez com banda No The Town Balé enorme Gente, esse The Town Promete Promete E eu tô morrendo de medo Que nunca fiz show Com banda Mas a gente vai ensaiar Bastante As meninas Vai ser uma banda de menina Então elas já estão ensaiando Ih, sério Por quê? Por quê o quê? Vai ser uma banda de menina Ah, eu quis trazer Essa energia feminina Essa militância Não, energia feminina mesmo Eu gosto Você já se apresentou Ah, você nunca se apresentou Com banda? Como é que você sabe que gosta? Não, eu digo na equipe Só mulheres? Não Tem os viados lá também Mas a banda em si Só mulher? Sim Eu tô muito animada, amiga Eu sempre quis Porque no meu show Sempre teve o show Sempre não, né Mas assim Tem a banda eletrônica Mas eu sempre quis o Ah, a banda física mesmo Banda eletrônica é o DJ É, mas daí Coloca o som da guitarra Mas é um DJ É Mas era o que dava pra pagar Era o que tava tendo Daí no detalhe A gente vai dar esse investimento Inclusive contratando Ó, vai ter que levar Minha banda aí No avião Ah, no caso então Você acha que a Pabllo Não tinha banda Pra economizar? Eu acho que é mais Eu acho que é porque Ela não gosta mesmo É? É caro ou quanto a banda? Só pra gente ter uma noção Ah, depende Do preço da banda Quantos, assim Quantos instrumentos Mais ou menos Você no seu show Acha que deveria ter No meu Aí precificando Só pra gente ter Porque a gente também Queria colocar uma banda aqui E não rolou, tá? Isso eu ainda não superei Eu ainda Eu não vi a A nota de pagamento Eu ainda não tô participando Das negociações E você não participa De negociação? Não? Óbvio que não Porque eu sou Tipo do artístico, né Se eu for cuidar de tudo Eu fico louca Ah, então você já Orçou banda Mas não foi você que viu Aí te passaram É, não Passaram assim Dá pra gente ter Nesse show E dá pra gente Tentar colocar nos outros Principalmente em São Paulo, né Que não precisa pagar Passagem Então no do The Town Vai sair Vai ter Eles vão te pagar Um cachê, né Mas você vai investir? Vou Eu acho que Vou gastar mais Que ganhá-la É sempre assim, né Que as artistas falam, né Que investe, né Tu sabe que o O The Weekend The Weekend? Isso, The Weekend Foi o que eu falei Sim Tá Sabe que o The Weekend Tu lembra quando a gente Era pra The Weekend? Não Não Então, The Weekend No show do The Weekend E quando ele foi pro show do Ai, qual que é? O Super Bowl Ele ganhou Dois milhões Pra fazer E ele investiu Dez milhões Nossa, mas muito pouco Dois milhões Exatamente E a Ludmilla No Rock in Rio também Ela falou que gastou Dois milhões E assim, não é o cachê Do Rock in Rio Quem? A Lud A Lud gastou dois milhões? É, ela falou Numa notícia Falou que gastou dois milhões E... Tu ganhou também pro Rock in Rio Ou não, né? Ah, pro Rock in Rio É Se pagou o Rock in Rio Como assim? Tipo, o que... A parcela de dinheiro Que veio pra mim Deu pra pagar todo mundo Que participou do clipe Deu pra pagar o look Foi teu amigo, né? O Thay? É É, não A gente fez tudo certinho Te amo, Thay, viu? Foi ele que te pagou É, ele que fechou o show Daí ele ajudou nos custos Você vai com o look mais sereia Ou vai uma vibe mais The town Que eu não sei se é Rock Ou é eletrônico Ou uma vibe mais Evangê Não, Evangê jamais, amiga Qual o seu problema com Evangê? Ah, eu gosto de mostrar o corpo Eu gosto Mas tá todo mundo agora Na vibe Evangê Todo mundo usando É o ritmo do momento Todo mundo que vem aqui Usa uma coisa evangê Ó, você veio aqui, ó Machampada em cima É o ritmo do momento É que não é o show, né? Aqui é um programa sério Sim, um programa de TV É um programa de TV Eu tive que fazer esse investimento Essa mudança de imagem pra você Sim, sim Mas pro show não faz sentido, né? O que você pretende ir lá no show? Você já sabe o look? Ou vai deixar pra cima da hora como sempre? Não, essa semana a gente vai começar a ver Porque é que já tava começando a ficar isso Vai ficar aí pra cima da hora Dessa semana o meu produtor falou Já até usou Dessa semana não pode passar Hum, daqui a pouco vai Se você vai resolver essa semana Vai ficar pra outra Você vai usar Não vou, não Vai querer usar em algum show Não, jamais Jamais, amiga Não, vai ser inédito Tô muito animada Espero que tenha transmissão Pra todo mundo conseguir ver Mas você pretende aumentar seu cachê Depois do Detal, né? Ah, eu espero, né? Olha, feat com a Pabllo Sim E Detal, Sereia Bombando A cada feat ou a cada álbum Você aumenta o seu cachê? Depende da repercussão, né? Não dá também pra fazer Não dá também pra tu lançar uma música Achar que foi o babado e… Com a Vanessa aumentou? Aumentou Me trouxe uma… Me trouxe muito retorno na época, né? Enfim, Vanessa Camargo E é isso O da Pepita aumentou? Horrores, o da Pepita Foi o que mais aumentou pelo visto, né? Foi ótimo pra mim e pra ela Eu lembro que a gente virou uma dupla sertaneja naquela época Todo mundo queria contratar as duas Todo mundo A gente viajou o Brasil inteiro quase, juntas Sim Com a Pabllo ainda não aumentou? Ainda não Ainda… Esse ano tá fraco os eventos Ah, tá fraco Tá bem fraco Você tá fazendo pouco show? Ano passado fiz mais Não que eu tô fazendo pouco Nossa, a gente falou a primeira vez Uma artistinha aqui reclamando que tá fraco os eventos Que a Pabllo não alavancou Não, que mentira É que os eventos aqui no Brasil mesmo estão fracos, né? Por quê? Você não tá cobrando caro demais, não? É, pode ser Pode ser A Pabllo tá fazendo aí show internacional, né? A gata pode Ou ela tá indo lá pra fora Porque aqui também já… Não, é que o Brasil mesmo Eu acho que ano passado Como voltou os eventos ano passado Foi todo mundo assim Esse ano já tá A gente tá vivendo meio que uma ressaca Esse ano não voltou ao normal, no caso? Ano passado foi muito, né? Esse ano tá igual o 2019 Daí esse ano deu um passo pra trás, né? Mais que 2019? Mais que 2018? Não, não Esse ano tá melhor do que antes da pandemia Mas é que ano passado é mesmo Ai, desculpa Eu achei que ia ficar rica Imagina Ai, eu tô com uma gripezinha, desculpa Imagina Não é contagiosa, não, né? Não é contagiosa, não, né? Ai, eu engasguei agora Meu microfone caiu Ai, ai Mas… Ai, o que eu ia perguntar, gente? Dos eventos, né? Tava falando dos eventos Ai, pera Minha pergunta é tão legal Ah Deixa pra lá, né? Ah, bora Vamos então Agora as perguntinhas do chat tóxico Tá bom? Que é o chat tóxico que eu tenho E eles ficam mandando várias perguntinhas pra você Então é isso Tá? Vamos ver o que eles querem saber É aqueles que pagam? É o Superchat? Vamos pedir uma pizza depois Pelo menos, por favor, né? Tem de tudo aqui Tem de tudo Até porque eu não fico me fechando numa caixinha Tá? E se eles pagam também Eles estão pagando pra mim É lógico Não, tô só pedindo um delivery Não teve comida no seu camarim? Teve, lógico Ah, teve? Mas aí agora é a janta, né? Teve o quê no seu camarim? Só pra gente saber, ficar ciente, né? Teve uma salada de fruta Teve um biscoito E os amendoins É, não é muito melhor que o meu É que o meu não tem a fruta mesmo Ah, teve Tinha uma banana e uma maçã também Ah, sim E o teu tinha o quê? Mas tem energético Tinha Mas não tomo Sim Ah, você não toma por conta da sua dieta, né? Porque você tá muito regrada na dieta, né? Também, mas é energético Você nem come, né? Não, a minha dieta agora tá de crescer Tá grandona E o que você come? Tudo O quê? Arroz, feijão, frango Batata, macarrão Whey toda hora Não aguento mais Gente, mas não é pra ficar forte? É E pode comer essas coisas? Batata frita, lasanha? Que barulho, lasanha? Não falei É, batata cozida Sim Dá pra ver que agora você tá com bração Faz assim, pras meninas verem Que isso, gente? Que isso? Pode drag com bração? Ah, a gente dá o truque, não Aqui, ó, fica no cantinho Por que que vocês drag agora Querem ficar investindo assim no corpo Com malhada? Porque aí levanta uma onda de drags Que querem ser assim, né? E antes não tinha Antes era mais a peruca E agora não Você pouco investe na peruca Investe mais Ah, mó peruca, Bi Preparei essa peruca só pra você Tô brincando Mas por que que você acha Que agora drags estão investindo muito no corpo? É pra aguentar o show? Eu acho que é mais satisfação pessoal mesmo Acho que é mais satisfação pessoal Que é difícil essa vida Então a gente tem que se sentir bonita, gostosa A gente tá sempre frente de câmera Em cima de palco Bonita de boy, bonita de... Então tem um limite também, assim, né? Pra você Senão você vai ficar mais forte É, inclusive Eu não malho braço, amiga Ah, não malho braço? Eu malho assim, faço dois exercícios por semana Sim, sim Só pra fingir mesmo, pra... Eu também não malho braço Não? Não Mas tá... Tu tá também, né? Tu vai lá no Clebson Tu vai lá no doutor também Sim, eu vou pra emagrecer Ah Isso só Mas aí tu faz... Não Aeróbico, não? Não, tu faz com ele? Faço Ah, teu plano é pra malhar com ele, teu plano? Não, não malhar, a dieta Não, a dieta é super restritiva e vegana, eu faço Sim Entendeu? Entendi Você gosta de malhar mais o quê? Mais glúteo e quadríceps Glúteo e quadríceps? Aí tu fica assim, igual um bambu no... Sabe? Na pracinha de idoso, né? Que tem aqueles... Tu acha que... Não, eu malho na academia, né? Ah, tá E tem quanto de altura? 1,91 1,91 E você? Aí pra malhar quadril, então, você fica competindo lá com as meninas, né? Pra ficar malhando, né? Não Não? Eu vou no horário à tarde, não tem ninguém, amiga Esse nosso trabalho é tudo Vai em horário de dondoca, não tem ninguém na academia Horário das herdeiras É, tem ninguém É eu, o personal e a música Ah, ainda faz com personal você? É lógico Nossa A mãe não é fraca Ela não tem nada, mas tem personal Depois diz que é pobre, né, gente? Depois diz que é pobre, que não ganha dinheiro depois de trava-trava Ah, não, eu ganhei dinheiro, mas não tô rica igual você Ah, mas pra malhar, eu não malho Eu sou fácil de dieta Mas se você quisesse, você ia ter o aquário Eu sei Você tem o dinheiro Vamos pra uma perguntinha do chat tóxico, vamos lá? Pode ser, amor Jean Weber Oi, como foi a parceria com a Vanessa em Bumbum no ar? Esse clipe tá tão maravilhoso, uma superprodução Eu amo Beijo, Jessy P Foi tudo Jean mandou Um beijo, Jean Foi tudo Eu já era muito fã da Vanessa, né Teve a época que ela fazia muito show em boate LGBT Na época de ENEM Então eu ia várias vezes, nunca imaginei cantando com ela E antes de Sereia, era o meu clipe mais caro É que agora a Sereia é o mais caro É E daí, antes era o da Vanessa Foi o investimento babado E antes da Vanessa? Antes da Vanessa, eu acho que foram mais baratinhos Era QMT, isso QMT E antes desse? Boquetáxi Ah Os primeiros Chifrudo, Trava Trava e Clark E antes de Boquetáxi? Chifrudo Caramba É E o antes do Chifrudo? Foi Clark Boom Porque Trava Trava foi para o começo de graça Ah, tá Aí antes do Clark Boom Trava Trava Foi Trava Trava É Entendi Caramba, quanto clipe caro E o Zugi Zugi? Foi? Foi de graça Foi de graça? Foi tipo Trava Trava Primeiro, sempre tem que ser de graça E eu ainda te emprestei a peruca, né Ai, cara Você lembra? Eu pedi assim Amiga, me empresta uma peruca de trança Eu me empresto, lógico Sim, né Um dia antes do show, você usou, jogou ela Jogou, ela jogou na portaria a peruca E eu fui lá, peguei a joelhada Peguei a peruca, coloquei na minha cabecinha E vim pra cá É, e foi a peruca do meu primeiro clipe de graça também Olha, conectadas Tá, foi isso que aconteceu, gente Gui Lia, amo o seu trabalho Um beijo de Portugal Um beijo, Portugal Não vejo a hora de voltar aí Pra barbarizar Luciano mandou 50 reais Como é tóxico, chato, tem que falar a grana, né Blogs, a Lia está... Ah, tá... É falando mal? 50 reais pra falar mal de mim? Não, eu vi o quê? Blogs, a Lia está de casa com o seu macho É que o povo é meio tóxico, eu falei Eu tinha que ler antes, sabe Tudo bem, a gente acontece Com as melhores drags Taylan Teixeira Bezerra Amo vocês, Blogs e Lia Quando vai sair o feat? A sereia é a cavalona Manda beijos pra mim E pro meu esposo Nunes É só um beijo Um beijo Nossa É que ela não é mais cantora agora, né É que eu acabei com a minha carreira de cantora Já deu Hoje em dia eu sou apresentadora Eu sou modelo, né Invisto muito, né De style, sabe Estilo, né Inglês Não, dá pra ver de longe Entendeu a It Girl Entendeu a It Girl Wesley Amando ver a drag boa No maior programa do Brasil Beijo, Wesley Tô drag boa hoje Cinco reais Pra receber o quanto ele gosta Lia, grava uma música com a Thaísa Maravilha Essa é a Thaísa Maravilha Eu queria muito fazer com a Thaísa Ela não quer? Ah, eu não tenho a música ainda E... É isso, né Não te deram, né Porque você não compõe Então não te deram a música Mas eu compõe sim Eu compõe todas Aí tem gente que faz melhor Hum É... É... Kit Moura Não sei se você falou Lia, por qual motivo você não lê mais? Você não lê? Como assim? Mandou 54,90 Você não lê mais? Ah, eu não leio mais livros, né Faz tempo Você não lê por quê? Não entendi Não entendi, tá bem Eu tô falando O que foi o último livro que você leu? Pra pessoa te mandar assim Nossa, amiga, faz tempo Nem sei Antes eu lia muito a Gata Christie Você conhece alguém que se chama Kit Moura? Um beijo, Kit Moura Nossa, uma pessoa que te conhece Nossa, e eu não leio mais Ele foi uma coisa assim Como se ele me conhecesse É, Lia, por qual motivo você não lê mais? Beijos da Rotina Tóxica Te amo Um beijo Não entendi É tão importante ler Sabe? Rafael Godoy Lives Parceria Nacional dos Sonhos Ah, eu amo o Rafa Godoy Beijo, amigo É seu amigo? Ah, é um fã que tá sempre… 10,90 Tá sempre lá No último do 10,90 Ele sempre faz vídeos de shows, babadeiros Nacional Ah, é uma dessas grandes referências Que a gente tem do Funk Pop Tiponita, Ludmilla Ah, não vai Amo demais Não vai, né? Não vem nem no teu programa, né? Porque a amiga dela Que era ela, né? Aquele primeiro que ela não foi É, teve até uma briga Uma confusão Tu não fala mais com ela? Não Porque eu achei uma injustiça, né? Não teve um ano de programa Porque ela não quis Ou seja, isso mostra muito Quanto eu sou madura Ela ficou desmarcando por um ano? Isso daí era pra… Esse programa era pra ter começado lá Eu lembro disso Em 2020? Tu fez uma live Daí sumiu, né? Foi até morar fora É, foi com o Pico Triste Foi até pra Dublin Foi, exatamente Renata Neres Lia, te amo demais Me con… Ah, você já contou Me conta com quem você gostaria De fazer um feat que ainda não fez E ainda recebe shade Pela make de Trava Trava Um beijo, Renata Ah, às vezes as pessoas falam Zoando mesmo E você não fala nada, né? Por quê? É, eu concordo, né? Foi você que fez? Foi, foi eu que fiz Você era uma drag mais caricata Por isso que a make era daquele jeito Ou era aquilo que você tinha Como parâmetro de beleza? Era o que eu sabia fazer na época Era o que saiu ali Era o que tinha E eu não tinha muita noção mesmo Hoje em dia Que eu vejo o babado profissional Fico chocado É que a drag sempre é uma versão Também mais exagerada às vezes, né? E antigamente Tinha do Dalí ser muito marcado Muito, muito, muito Nós, blogueiras, éramos assim Sabe, a gente não ensinava isso Então acredito que vocês drags Aprenderam muito com a gente Que é blogueira também Então, replicava de uma forma Mais exagerada, né? É que a maquiagem de blogueira É um pouco diferente É Naquela época As drags eram muito mais artísticas, né? Queriam incrementar Ai, vou pôr esse olho Um verde com um monte de... Mas não sabia fazer Esse que é ruim Porque dá... Esse que é ruim Porque fica bonito Se você sabe fazer um verde Cheio de pedras Mas daí as gatas não sabiam Fazer nem o básico Daí quer fazer música Daí vai ficar feia Sim, sim E você também não tinha roupa também Nada, amiga Era os trapos do AliExpress Que eu rodava São Paulo Ah, comprava AliExpress? Eu sei Horrores Isso é de quem tem dinheiro O conjunto era 30 reais, amiga Mais barato que no Brasil Sim, sim Quando... Giovanni Santos Quando vem o feat com a Caia? Caia Conk A gente tem já No álbum dela Se chama... Ah, mas é ano dela Boneca safadinha Daí a gente ia fazer um remix De uma música do meu álbum Não fui eu Mas daí demorou muito E daí lancei Sereia Por que tu não quis? Porque é isso Não engatou Trocou a Caia pela Pabllo Não, não engatou Não engatou Pra fazer com a Pabllo Normal Ela entende Não, não troquei Ela entende Mas ela entende Uma coisa que ela entende Ela entende O que acontece é assim É que eu sabia que Sereia ia demorar Porque a gente tava no processo E etc Daí eu pensei Pra não ficar muito tempo Sem lançar nada Em fazer um remix De alguma música Do Liar Parte 1 Mas daí Sereia Começou a tomar forma E foi tomando Muita... Ah, muita energia Então não tinha como lançar algo Primeira Pabllo Mas daí A prioridade Era o Parte 2 Primeira Pabllo Ah, até parece Tava cacá esses dias Minha amiga É Bruno Eduardo Qual será o próximo feat? Ah, não posso falar Mas é do... Claro que Parte 2 Tem um feat Com duas pessoas Primeira vez que eu faço isso Duas pessoas na mesma música Nossa Vai ser a Caia? Não, não é a Caia Ah, poxa Não é a Caia Mas é babado Nossa, por quê? Já trocou ela pela Pabllo Aí vai colocar uma música Que tem duas pessoas E não vai ser a Caia? É que é o conceito do álbum Ai, fiquei triste agora Não, mas a Caia sabe Que pode ser a Caia Mas Caia, de qualquer forma Ela te adora Ela tá te mandando um beijo Aqui sem mandar Inclusive, eu amo o álbum dela Sex Tape Sim E a hora que ela quiser Ela teve todo o carinho Com paixão de ter te colocado No álbum dela Mas realmente, Caia Às vezes não é o momento, né Teve primeiro a Pabllo Agora vai ter duas pessoas Que não é você Mas tá tudo bem, gente Mas sempre tem um no momento Ela lançou o álbum Não me convidou também? Não, sim Mas é que esse O quê? É que esse era o álbum Que a gente realmente Tava querendo, né E a gente vê também O rancor que tem aí Ai, que louco De você jogar isso Na cara dela Porque a menina Não tá nem aqui Pra se defender, tadinha Beijo, Caia Pra você aproveitar Um ao vivo Pra falar Ai, você que meteu ela aqui O bedelho Eu acho meio chato Minha amiga Não, tudo bem Tá tudo bem Lia, você ouve Ou se inspira Em alguma coisa Do mundo do K-pop Jean Koff Um beijo, Jean Não, é uma cultura Da qual eu não Enfim Não entrou em mim Sabe, não consumo Sei a galera famosíssima Blackpink BTS Não, é simplesmente Não é algo que eu escuto Nem conheço direito Sei só esses bombadão mesmo Nem o estilo, assim As roupas, nada Nada, amiga Nada de nada É uma febre que não chegou em mim Caramba, eu não gosto a mim Tu gosta? Eu adoro Sério? Eu adoro K-pop Quem, quem, quem? Blackpink Ai, Blackpink Eu amo Assisti até o show Delas no Coachella Pela televisão, né Né É Que ela fez Coachella Elas fizeram Coachella Paco principal Sim É Wesley mandou 20 reais, tá Eu amo milhões Mas não tem na minha conta Lia, qual sua música preferida Até hoje? Um beijo, Wesley Ah Você é clichê, né Eu falo a sereia Atualmente é sereia mesmo Eu amo essa música É, a última também Se não falasse Ai, mas ela tá tão legal, né Sim Eu acho que é uma das minhas preferidas mesmo Mais de dois milhões de plays, né Aham Nem sabia, né É o que eu te falei agora Tenho, não Eu todo dia lá Eu fiz uma cara Você não sabia Eu fico todo dia lá Não, eu ia falar que é dois milhões e tanto Que eu me esqueci Dois milhões e quatrocentos mil Sim Amiga, sério Tá muito Tá crescendo demais É, quase dois milhões e meio Aí eu sei Porque eu sei Ah, te falou aí Não pode, né O astronaut Tá perguntando De novo Lia, por que você não lê mais? O que você lia antigamente, Lia? Sim, sim Cinco reais Eu falei em algum momento que eu não leia? Eu não sei Tá todo mundo aqui falando Que você não é Não gosta de literatura Gente Que você não lê É que eu lia bastante antes Mas Ai, gente É óbvio Será que é por... Ai, gente Começou, Jota Você também Lia E tão perguntando Por que você não lia? De lerem Tem Lia com a... Ai, meu chat é muito tóxico É uma piada É uma piada deles E mandando dinheiro Pra falar dessas besteiras Esse povo é muito bem Ai, eles gostam de me zoar Sei lá o que que é, gente Que ótimo É isso Entendi agora Ai, eles estão muito feitas Vamos lá É... Blogs Você está fazendo muitos discípulos Da moda evangélico Beijo, querida Beijo, Renata Muito obrigada É, N8 Girl é isso, né N8 Girl, Trendsetter Quê? Trendsetter Trendsetter Que é o quê? É... Põe a trend aí Pra galera Dita a trend Ah, sim Sim, Trendsetter Gostei É, você é Trendsetter Sim Ahn... E... Não Você tem pretensão De fazer músicas Mais comerciais Ou prefere ficar No nicho Que você já atua Eu gosto muito de você E vejo um potencial Pra ser uma artista Mais comercial Beijos aí Eita, que isso foi pesado Isso foi a última Ah, mas foi Basicamente Alex Ubira Ubira Talânia Foi basicamente O que eu falei Do que eu fiz Lá naquele álbum, né Que era pra ser Algo mais comercial Só que Não precisa Você não foi feliz É, não Não precisa sair Da sua essência Pra ser comercial Olha o tanto de funk Putaria Que tá aí no top 50 Do Spotify Que tá tocando Em todos os lugares O funk tá muito em alta Você não se sentiu bem? Não Eu amei pra época Só que O que eu gosto De fazer mesmo É o que eu tô fazendo agora Mas na hora de tocar Na rádio ou na TV Você tem que mudar Um pouco a letra É, tipo Sereia Quando vai passar Lá no TVZ Mudou a letra inteira Tem Tem a letra Essa nem tem Tanto palavrão É mais a parte da Pabllo Que ela fala Que isso fudeu Tu jogou pra Pabllo Daí a gente fez Quis mexer com a minha mente Ah, daí Por que que tu jogou O palavrão pra Pabllo? Porque se fosse pra você Talvez pudesse ter Uma repercussão ruim Não O meu tem Mas é que eu achei Muito interessante Ter a Pabllo Cantando palavrão Que não é algo muito Que todo mundo vê Toda hora Tem um fuder assim A Pabllo Cantando Ainda mais ela Que tem um público infantil Tão forte É, então Daí isso não é pro infantil, né Mas ela tem mesmo, né Sim, sim, tem Mas daí eu achei Mas então Você não pretende Voltar a ser mais Comercial Comercial Como ele disse Ah, não digo nunca Mas eu acho que é Encontrar essa linha tênue Porque amiga Tu vai escutar lá As músicas que estão No top 2 Daí o O Boff falando O Pierce no peito E Xereca E não sei o que Eu também quero falar Eu também gosto É que é mais difícil Pra gente Normal É, pra mulher Sempre é mais difícil, né Tipo, o viado Tipo, o queitão Bora É bem difícil Sim, sim Mas você acha Que deu uma flopada Quando você Tentou ficar mais Quando você ficou Mais comercial Pior que não E foi por isso Que você tentou Voltar as raízes Foi isso que te incomodou? Não Tipo, Terremoto A minha música com a Glória É a minha mais escutada Lá do Spotify É dessa época Tem a música com a Vanessa Que todo mundo canta no show Então não foi Uma flopada Foi algo mais Dentro de mim Naquela época Rolou muito Muito As músicas bombaram bastante Você achou que Se você voltasse Com esse álbum É O seu álbum, né Que é o seu nome Eu acho que também Tem muito disso, né Totalmente De você levar A sua essência também É, foi isso Aconteceu muito na pandemia De eu olhar muito Pra dentro de mim Me reconectar Umas coisas Meio Meio nessa Nessa vibe E Ver o que eu gostava E falar Dessa vez Vou fazer Como tá na minha cabeça Dessa vez Vou ganhar dinheiro Amiga Olha, ano passado Foi tudo mesmo O retorno Nossa Achei que ia ficar rica Mas não fiquei Vamos então Agora, gente Pro nosso bate-bola Jogo rápido Mas antes Eu queria lembrar vocês Mais patrocinador? Caraca Meu Deus É você que tá rica mesmo Agora é conteúdo De primeira Que hoje, gente Vamos exibir Daqui a pouco Assim que terminar, gente O de frente Aqui na DIA TV A gente vai exibir O segundo episódio De A Vida Depois do Tomo da Julie Que foi um cancelamento Muito forte Que eu sofri, gente E devido também Todo esse sucesso Do documentário Da Xuxa Resolvi também Colocar o meu documentário Aqui pra jogo Né, gente Então agora Vocês vão ver aí O teaser De A Vida Depois do Tomo da Julie Resolveram ficar com ela Porque ela faz mais baixaria Que eu Aquela menina Que está ali atrás Sofreu Sofreu por meses Injustiçada Você sempre Medi o gol Você sempre Medi o meu Não vou mentir Que eu já esperava Um dia ser cancelado Assim Limpa, limpa, limpa Limpa, limpa, limpa Limpa tudo Vai Limpa todo o ódio coletivo Limpa Eu não tô aqui Pra pagar de santa Pra pagar de coitadinha Não Me magoou com isso Você não falou nada Você deixou Eu sofrer sozinha É isso, gente Não perca Tá daqui a pouquinho Assim que terminar o programa Fica aí, gente Coladinho com o de frente A vida depois do som da Júlia Vamos agora Pro nosso bate-bola Jogo rápido Eu vou falar uma palavra Você disse a primeira coisa Que vem na sua cabeça Tá E tudo bom Tá Uma profissão Cantora Por quê? Palcos Um lugar Salvador Por quê? É que eu fiz uma viagem Pro Morro de São Paulo Que é lá do lado Daí veio na minha cabeça O que aconteceu nessa viagem? Ah, foi minha primeira viagem Acho que de verdade Com meu namorado Daí De verdade Por quê? Vocês lançaram? Horrores Mas é que a gente viajava Assim, às vezes Pra show Que ele é da minha equipe Então aquela foi Enfim, era no meu aniversário Então foi bem gostosinho Uma música Sereia Outra Zugu Zugu Paranel Que coisa Cavalona Que saco Pabli Pabli Ou Gloria Groove Ah, eu amo Minha amiga Não tem como Mas tem que escolher Ah, eu amo as duas Vou falar Pabli Por causa do Sereia Mas amo Gloria Groove Terremoto Amo as duas demais Igual Que seria realmente Reverberou muito, né? Da Terremoto não Ah, reverberou muito, viu? Na época Uma drag Lia Clark Uma drag bonita Lia Clark Uma talentosa Lia Clark Uma que compõe Ahn Gloria Groove Uma que não tem banda Hummm Lia Clark Por enquanto Por enquanto Mas eu botei também Lia Clark Por Lia Clark Uma drag boa Uma drag Uma drag boa Vamos encerrar Desse jeito então Uma drag boa Não é excelente E não é a melhor Mas é boa Mas é boa Dá pro gasto Dá pro gasto, né? O show tá incrível Ela sabe o que tá fazendo Ela sabe Ela não vai pro palco Sem saber o que tá fazendo Vai, né? Mas é excelente Ah, é excelente Próximo voto é excelente, então Não, gente O show dela Realmente É muito, muito bom E evoluiu muito Amiga, a última vez que eu vi Eu fiquei impressionada Fui lá no camarim Inclusive, né Fui comi também Óbvio, não sou idiota Bebeu Bebeu Comeu Bebi, comi sim Mas tava incrível mesmo O seu show Tá perfeito demais Arrasando muito, viu? Obrigado, amiga E muito obrigada, amiga Por ter vindo Gostou do programa Muito, muito, muito Você tá arrasando demais Inclusive, também Tava com medo ou não? Não Eu acho que a minha equipe Tava mais com medo de mim Assim, quando eles estavam Me arrumando assim Não, pelo amor de Deus Vai deixar desse jeitão? Vai Pra não dar pano pra manga Pra tu Mas eu tava tranquilo Porque eu gosto muito de ti Ai, obrigada por ter vindo, amiga E foi isso, gente Nos encontramos na próxima segunda Com mais um De Frente com Blogueirinha A gente já tem convidado? Já, gente Já temos o convidado E vai ser a MC Rebeca Ah, eu amo É, não vai ter feat com ela, não? Ah, eu amo Queria Vou perguntar ela Queria muito, pergunta Vai ser a pergunta que eu vou fazer pra ela Temos a música Júnior Ela lançou com a Pabla Eu lancei também, ó Eu tenho um link aí Sim Mas vamos tentar primeiro com a Caia, né Acho que é com a Caia Amiga, te amo É melhor com a Caia, né Porque ela ficou esquecida Acho que seria legal Ah, já parece Sextape tá bombando aí Não, mas você tem que fazer com a Caia Você achou que ela tá esquecida? Você chamou minha amiga de esquecida? Você esqueceu ela Ahhhh Tá, você esqueceu Ela trocou pela Pabla Vem duas pessoas Tá pedindo aí feat com a MC Rebeca Que a Caia só descanteio Isso eu já não acho legal Não, você falou MC Rebeca, eu quero Caia com o que quero também Aham, sei É isso aí, gente A gente se vê na próxima semana Um beijo Tchau Tchau Lá vem ela A blogueirinha A blogueira Choraína Ela quer saber Ela quer conhecer A blogueirinha quer ficar De frente com você Tutupão Oi meninas e meninos Também tutupão Oi meninas e meninos